Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falando direto da Agua Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube BDA o canal Classe A, moçada! Bica esse like agora, bicada no like! E vamos começar mais um vídeo de Toyota Hilux Moçada, Toyota Hilux com 90 mil quilômetros rodados Vai fazer uma troca de fluidos, inclusive do óleo do câmbio automático, moçada! É isso aí! Em comparação, moçada, ou em posição diametralmente oposta Algumas Hilux que nós fizemos ultimamente aí Todas com alta quilometragem Teve uma de 300 mil, teve outra de 270, outra de 200 e lá vai bordoada Outra de 180, enfim! Essa caminhonete aqui tá com 90 mil quilômetros rodados, moçada! Tá fazendo revisão de 90 e o cliente aproveitou e mandou fazer a troca total de fluidos Inclusive, limpeza de radiador Porque ele sentiu que o ar, quando tá andando, o carro tá andando, o ar funciona perfeitamente Quando você para na lenta, aí o ar dá uma meia que aquecida o ar Não que ele esquenta, moçada, ele resfria menos Ele só fica normal quando acelera na lenta Muito bem! Ontem o nosso amigo do ar veio aqui, nosso técnico do ar que faz pra gente E você é velho conhecido do canal, moçada! Lá no começo do canal, tem um vídeo de F1000 que congelava o ar Esse vídeo aqui, ó! O Jefferson! E ele que é o nosso técnico terceirizado de ar-condicionado, certo? Muito bem! Ele fez aquele serviço e ajudou nisso aqui Ele falou, cara, primeiro passo, vamos limpar o radiador Beleza, a gente já suspeitava disso também Mas chamou um especialista pra dar um parecer Ele falou, se por acaso o radiador tinha que limpar mesmo Porque tava na hora, muito sujo Ele falou, se por acaso não for isso, pode ser compressor Porque eles vão ter que mexer em compressor de ar Então, a princípio, moçada, na limpeza de radiador e troca de fluidos Bora lá dar uma olhada no carro? O que vocês gostam mesmo é de ver a caminhonete, né moçada? Vocês gostam de mim, mas o que vocês gostam mesmo é de ver a caminhonete Ainda mais falou que é a Rilux Aí, meu amigo, aí é outro nível Rilux 2017, moçada Revisão de lubrificação Troca dos fluidos Troca dos... O óleo do motor e filtro já foi feito, moçada Ele não é da cidade, ele não é de Sinop, né? E aí ele falou, não, vou levar pra fazer a revisão aí Mas o óleo tem que trocar, ele trocou lá na cidade dele Beleza, moçada Vamos tirar essa mangueira fora aqui pra dar uma limpada nela Tá vendo? Radiador Aqui, moçada Vocês já conhecem o nosso protocolo de gripeza de radiador, né? A gente desmonta a frente do veículo, como vocês estão vendo aí Desmonta a frente totalmente A grade dianteira Aí lava, higieniza toda essa parte aqui do radiador E deixa no calento, moçada Vamos desmontar aqui Aí, moçada, quando a gente já aproveita e desmonta Já lava A gente lá já lava o intercooler Da Rilux tá aqui na frente, ó A Rilux, moçada, até 2015 O intercooler é em cima, né? Dessa aqui, o intercooler é na frente, ó Aqui tem o intercooler, o condensador e o radiador O radiador a gente vai remover Pra lavar ele fora E aí, a gente aproveita o espaço E lava o condensador do ar E o intercooler do motor, beleza? E faz a troca total Aqui na parte de baixo, moçada Vai ser feita também a troca do espelho O espelho quebrou aqui, ó, moçada Sumiu o espelho, ó Cadê o espelho que tava aí? O espelho sumiu, ó Porque aqui atrás, né? Atrás do disco de freio, moçada Vai o espelho, certo? Ó Sumiu Descarra fedeu Não tem mais Quebrou E do outro lado Tá com aquele velho barulho conhecido Do espelho de roda de Hilux, moçada Velho barulho conhecido, ó Isso faz uma barulheira Então, moçada, é isso aí Estamos trocando Fazendo revisão brutal Vai ser feito campana de freio também, moçada Campana, sapata Parte de freio e lubrificação vai ser feita, moçada De radiador, beleza? Deixa eu ver se essa aqui já é esse dela É, já é esse dela já, moçada Moçada, olha aí Foiota preto, 95, 268, moçada Beleza? 95 278, não é de 90 mil, moçada De 95 mil Quase que é de 100 mil, moçada Mas é de 95 mil, beleza? Hilux, incrivelmente preta Milionário, tá agarrado na orelha A capa, né moçada? A gente coloca a capa ali em cima Porque vai lavar tudo aqui Vai sujar a capa, molha a capa Então a gente coloca a capa em cima Faz o serviço de lavagem embaixo Depois coloca a capa novamente pra baixo Beleza? Então vamos lá Se você não é inscrito no nosso canal Vamos falar sério agora? Não, vamos falar tete a tete agora aí Tete a tete Você é inscrito no nosso canal? Se não é inscrito no nosso canal Se quando é inscrito no nosso canal É a moçada Passamos uma oficina Voltada para a manutenção automotiva Das brutas 4x4 Deste nosso Brasil Brasil varonil Brasil varonil Moçada, nós temos que falar Abre a boca pra falar Primeira coisa Você tem que abrir a boca pra falar E segundo Você tem que falar Bem falado As vogais Entendeu? As vogais Bem falado E abre a boca pra falar Aí fica bem falado Somos oficina Especializada Nas manutenções Das brutas 4x4 Deste nosso Brasil Varonil Moçada Beleza? Então é isso aí Engarrado na orelha Dessa Hilux agora Temos vídeos O nosso canal Moçada Possui vídeos Segunda a sexta-feira Moçada Fala nisso Estou pensando Da sexta-feira Seu dia de folga Estou pensando aí Moçada Segunda a sexta-feira Dezenove horas Terça-feira Dia da live E sábado pela manhã O vídeo especial Da semana Da semana Com as perguntas E respostas Do BDA Beleza moçada? Bicada no like Toyota Hilux 2017 Fazendo revisão De lubrificação Moçada Olha aqui moçada Protocolo AG Estão vendo? Veja essas peças aqui Que eu deixei separado Aqui ó O alojamento Do filtro de ar Olha como é que chegou Alojamento do filtro de ar E segundo o cliente Essa troca de óleo Foi feita moçada Olha Como que trocam por aí O filtro de ar O reservatório Da água A capa do motor A capa do motor Tá vendo? E aqui a grade dianteira Moçada Olha essas peças aí A grade dianteira Capa do motor Reservatório de água Alojamento do filtro de ar Assim que o milionário Fazer o protocolo AG Assim que ele realizar O protocolo AG Nessa Hilux A gente coloca aqui De novo essas peças Pra gente ver Fazer essa comparação Antes e depois Do protocolo Águia Moçada Beleza? Garra na Não Garra do orê não Bicada no like Protocolo Águia Moçada Olha aí Dá até um orgulho Não dá não Moçada Acabou de chegar Do lavador Certo? Vai ficar aqui Vai secar Vai secar aqui No ambiente Aqui Claro Depois passa um ar Vejam só Moçada Alojamento do filtro Do ar Higienizado Hélice Higienizada Aqueles torrão de terra Que tava aqui Moçada Tudo pra desbalancear A hélice Entendeu? À vez a hélice Quebra sozinha Havia um torrão De terra grudado Nela Que petrifica Né? E aí Vira um contrapeso A tampa do alojamento Do filtro de ar A grade dianteira Que vocês viram ontem Aí moçada Limpa Reservatório da água Limpa Tampa do motor Limpa E ali o defetor do radiador Pronto moçada Então é isso aí moçada As peças Do motor aqui Da Da Hilux 17 revisão Devidamente limpa E higienizadas Agora vão ser secas Ou secadas Ou se secarão aqui Depois vai passar um ar E monta no veículo novamente Beleza? Este é o protocolo Águia Moçada Moçada do BDA Protocolo Águia De revisão Moçada Olha aí A nossa Limpeza de radiador Moçada Desmonta a frente Lavou tudo Eu mostro isso moçada Porque é o nosso diferencial aqui Como eu sempre comento Nos vídeos moçada A nossa mão de obra O Custo operacional Da nossa mão de obra É muito alto A gente tem muita despesa Com Energia elétrica Com Água Produtos de limpeza Tempo moçada Que oficina é tempo moçada Oficina são horas trabalhadas Certo? E olha aqui Para vocês verem A O nosso Calento moçada Lava tudo Deixa tudo livre De obstrução Tá vendo? Lava toda essa frente aqui Ali Tirou a sujeira Que tinha ali Lavou bem Lavado o intercooler Lavou bem Lavado o condensador Do ar Tá certo? Aí Olha lá Tá tudo bem lavado Livre de sujeira Que tinha aí Tava tudo Tupido de sujeira Para até melhorar O ar-condicionado Nesse caso aqui Acreditamos Beleza moçada? Então é isso aí Protocolo Águia Como vocês falam Que gostam Então esse Garra na Bica no like Que é revisão De Hilux 2017 Moçada Do BDA Hilux Incrivelmente Preta Revisão Geralzaça E o milionário Garrou na orelha Moçada Moçada Olha aí Essa caminhonete Já trocou Olha o do câmbio Olha o do câmbio dela Olha como é que saiu Aí Essa aqui ainda não foi o tutorial Ainda vou fazer Moçada Mas olha o do câmbio aí 90 mil Moçada 90 mil quilômetros Então o milionário Já fez o protocolo Águia Tirou o cárter Junta Filto Tudo Moçada Já fez a diálise E tá aqui ó Esquentando O motor Beleza Graxa azul Espelhos de rodas Novos Ó Espelhos de rodas Novos aqui Espelhos de rodas Novos ali Disco e campana Disco de freio Moçada Novo Disco de freio Novo Sapata e campana Moçada Milionário Já agarrou Na orelha Moçada Eu fui fazer Ó Vou mostrar pra vocês Ó o milionário Fazendo reaperto Ó Aí moçada Esse aí É um dos itens Que estão No nosso programa De reaperto Grampos de mola Beleza Reaperto geral Reapertou ali Ele vai reapertar As outras coisas Reapertar carroceria Enfim Vai passar A chave geral Ó moçada Aquele O sensor de altura Do farol E o menino chinês Está ali embaixo Fazendo um barulho Mas é isso aí moçada Como o milionário Já agarrou Na orelha Moçada Desse caminhonete Ele já fez Desbulhou ela Vamos baixar ela Depois Vamos ver o motor Como é que ficou Agora da revisão Beleza Ele já está Terminando Moçada O milionário Agarrou na orelha Dessa pretona E fez a revisão De Que vocês viram Limpeza do radiador Troca de óleo Do câmbio Revisão pesada Essa aqui seria Uma média Moçada Isso seria uma Revisão média Mas é a pesada Aqui nós temos A revisão light A pesada E a brutal Então essa aqui É a pesada É isso aí Toyota Hilux Revisão Pesada Moçada Mexeu em bastante Coisa Moçada Olha aqui ó O óleo do câmbio Moçada Foi trocadelo Mostrou embaixo ali Olha ele aqui Na vareta Olha Na vasilha Olha aí Queimado né Bem diferente Tá queimado Mas não tá Tão Absurdo Quanto de um ralô Que a gente fez Uma preta também Só que 2010 Com 300 mil quilômetros E aqui ó Tá feito O serviço Tá vendo ó Baba de águia Aí moçada Graxa branca E vou resumir Com duas palavras Parabéns Aí moçada Reservatório da água Limpinho Aditivo novo No lugar E tá aqui ele moçada Milionário O homem O conhecido A lenda viva O homem que nasceu Junto com a Hilux Nesta longa estrada Da vida E ele tem um Recado especial aqui moçada Com um inscrito nosso Muito especial Fala aí milionário Beleza E aí Lorenzo Lorenzo filho do Fred Aquele abraço Pra você aí Obrigado pelo carinho Sou seu fã também Beleza Um abraço Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããääãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí moçada, o nosso filtro de cabine, como eu sempre gosto de frisar, ele é de carvão ativado, tá vendo? Essas manchinhas mais escuras aqui, e ele, esse carvão ativado tem a função de eliminar pequenos odores que vem da atmosfera, beleza? Olha o milionário, o encaixe do milionário, o encaixe preciso do milionário, moçada. Olha lá, que beleza, hein milionário? Que beleza, meu filho. Eu gosto, moçada, de ver quando o filtro de cabine, essa poeirona quando a gente vai trocar ele, ó, a gente bate o ar, é como vocês acabaram de assistir, e encaixa o filtro novo, beleza moçada? Então é isso aí, revisão da Hilux na reta final, fazendo a parte de cima agora, baba de águia, filtro de cabine e tudo mais. Aí, moçada do BDA, estamos aqui na Toyota Hilux, fazendo o RTC dela, moçada, olha que beleza, moçada. Essa aqui é a modelo SRX, moçada. Dentre outras diferenças em relação a SRV, esta caminhonete, ela possui partida no botão, moçada. O famoso Start Stop. Dá uma olhada aqui, ó. Start Stop Engine, Start Stop. Beleza, moçada? Que nada mais é que, na minha opinião, aquele botão. Ah, vou desligar o farol pra gente ver, ó. Ah, ó. Agora a nossa máquina é top, hein, moçada. Deixa eu baixar um pouco o ar aqui, pra... parar o barulho dele. Aí, ó. Engine Start Stop. Você aperta aí, o 11.13 do meu pai. 78 era assim já. Você ligava a chave e apertava o botão. Beleza? Estou fazendo aqui o RTC dele, da caminhonete, moçada do BDA. Testando a troca do óleo de câmbio. Testando a troca do óleo de câmbio. Caminhonete com 95.273. Com pretaça. SRV, os comandos aqui no volante. Inside Black. Ou Black Inside, como é que é o... É Black Inside. E aí, moçada? Ó, interior preto. Fazendo os testes finais dela, moçada. Pra gente... Entregar pro cliente. Beleza, moçada do BDA? Bora lá, então. Vamos dar uma volta. Moçada, como eu falo pra vocês... Eu ando em caminhonete todo dia, né? De todas as marcas. E a Hilux... É... Tá sempre... Tá entre as melhores, moça. Tá entre as melhores, eu diria. Uma que eu gosto muito de andar também é S10. Como eu disse pra vocês. Como eu já disse. Outra que eu gosto de andar é a Triton S3. Toda vez que alguém me pergunta... Qual caminhonete eu indico. Hilux, Triton e S10. Beleza, moçada do BDA? Eu gosto de andar nesses bairros assim, moçada. Porque como é... Mexeu no olho do câmbio. Eu gosto de fazer o câmbio trabalhar. Trocar marcha. Entrar, sair, reduzir. Começar de novo. Entendeu? Aí... Aqui nesse lugar que eu tô aqui, ó. Tem estrada de chão. Estrada de chão pra ver barulho. Aí vem um barulho aqui na estrada de chão. Já corrige porventura algum barulho que tem. Beleza, moçada do BDA? Moçada do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí, moçada. Hilux, nota 10. Beleza? Então vamos lá então. RTC da Águia. Muito bem, moçada do BDA. Olha aí, a Hilux. 2017. Pronto. Serviço. Pronta a revisão. Tudo no estalho, moçada. Vocês viram aí, acompanharam. Mais um. Revisão da Águia Automecânica. Revisão protocolar, moçada. Beleza? Olha o... O multimídia da Hilux. Como todo mundo fala, multimídia pé de rato. Mas é isso aí, moçada. Eu só estou trabalhando. Deixa eu... Fechar a porta para não estar dando barulho assim. Então, moçada, é isso aí. Gostou do nosso serviço? Traga seu carro até aqui. Você já é inscrito no nosso canal? Você já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, se inscreve. É muito importante a sua inscrição para o nosso canal crescer. Vamos ver se a gente chega até final de 2020 com 20 mil inscritos. Beleza, moçada do BDA? É isso aí. E antes de encerrarmos mais um BDA, o seu canal Classe A, eu quero mandar um abraço para o Fred e para o Lourenço. Você viu, moçada? O Lourenço falou que é fã do Milionário. Eu falei, não, o Milionário é que é seu fã. Beleza? Fred, Lourenço, aquele abraço para vocês. E agora, vamos encerrar com a mensagem Classe A das Gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de guia nessa mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando? Então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! A A A A A A A A Transcrição e Legendas Pedro Negri